Show de prêmios pra você! A Gicred faz essa mega comemoração, essa festa grandiosa em comemoração aos 20 anos. E aqui eu vou falar com o Sérgio Milani. Seu Sérgio, muita emoção, né? É um sonho pra cooperativa realizar esse show de prêmios. E hoje aqui, a primeira fase, entregando os primeiros 10 prêmios e esse carro maravilhoso. Exatamente. A Gicred está de parabéns, juntamente com seus cooperados, fazendo essa grande campanha. São 20 prêmios que serão distribuídos até o final da campanha e hoje estamos distribuindo 10 prêmios que foram sorteados. E hoje, especialmente, estamos entregando o carro zero quilômetro para o nosso amigo Carlos e o sócio dele, o Gilson. Então, pra nós é uma grande satisfação porque realmente estamos fazendo nossa parte social e a Gicred está de parabéns, juntamente com todos os nossos cooperados, entregando essa grande premiação nesta campanha, comemorando nossos 20 anos de existência dentro do estado de Rondônia. Agora vamos falar com o Sr. Arlindo aqui, Sr. Arlindo. É um momento, assim, emocionante, né? Essa entrega desse prêmio e ver a credibilidade da empresa e também dessas pessoas, desses cooperados que acreditaram nela. É com certeza, né? Pra mim, que começou na Gicred já em 1999, dos 20 anos acompanhando a Gicred, é uma emoção muito grande. Hoje, está entregando principalmente esse prêmio aqui, esse Onix aqui, né? Pra nosso companheiro Carlos aqui, da Silva Gás. E eu peço a todos os nossos cooperados também que cooperem com a gente, que nós queremos mais 20 anos ainda, distribuir muito mais prêmios, né? Daqui 10 anos, distribuir 30 prêmios, né? Então, isso que a gente quer. Nossos cooperados, nós sempre procuramos o nosso relacionamento o melhor possível, né? A nossa responsabilidade com a nossa cooperativa, né? E aqui está um exemplo aqui, essa cooperativa tão grande com tanto resultado, né? Sempre lembrando que a cooperativa sempre tem dado bons resultados para os nossos cooperados. Agora vamos falar com ele, que é o cara da vez que ganhou. Vou passar aqui na frente dele. Carlos, como é que está o coração? Está a mil, né? Primeiramente, agradecer a Deus por ter dado esse prêmio também ao pessoal da Gicred, que sempre dá a força muito grande aos seus cooperados. e falar para o pessoal vir e se associar aqui, né? Para também ter essa chance de concorrer aos prêmios. Há quanto tempo você é cooperado? Desde, se eu não me engano, desde 2016. Desde 2016, acreditando, investindo, né? Acreditando no crescimento do cooperativismo aqui no Estado, mais em Giparaná. E aí, veio esse presentaço aí. É. Pessoal, você que está acompanhando a nossa programação, Ó, participe você também, venha você fazer parte dessa corrente maravilhosa, venha você ser um cooperado aqui da Gicred. Com imagens de Jean Dias, voltamos aos estúdios da RedeTV com mais esse maravilhoso informativo para você.